Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim testar um novo produto que eu comprei pra cabelo, isso mesmo. Meu cabelo eu acabei de lavar ele e eu tava procurando um produto pra deixar o cabelo com brilho. Há muito tempo atrás, acho que uns um ano, dois anos, nem tanto assim. Mas eu vi quem acompanha a Nina Secrets aqui no YouTube, ela filmou todo o casamento dela, postou vídeo e tal. E aí ela fez um penteado e na época a Carol Pinheiro, que foi uma das madrinhas dela lá, trouxe um spray, ela fez um penteado e daí ela jogou aquele spray no cabelo e ficou aquele dourado, ficou um glitter, um brilho lindo, maravilhoso. Não achei aqui de jeito nenhum e nem pra comprar de fácil acesso, como no AliExpress, esse spray. Daí eu tava pesquisando e eu achei esse produto aqui, que é o Liso Leve e Solto, spray antifreeze, cabelos lisos naturais alisados. Aqui fala, gente às vezes prende e solta prancha sem querer pranchar. Na cabeleira vale tudo usar, natural ou alisar como quiser. Esse aqui é da marca da Lola Cosméticos. Não vai aparecer muito bem pra vocês, mas assim, isso aqui tudo é brilho, tá? Tudo, 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 tudo é brilho aqui. E aí eu comprei ele justamente, então eu vou usar ele antes de passar a minha escova, ó. Pra ver se ele vai, ele, na verdade, até vou contar pra vocês assim, que eu já sequei os cabelos, tá? E o cabelo tudo fica direitinho e tal, mas ele não fica como glitter, porque eu achei que ele ia ficar com aquele glitter, com aquele brilho no cabelo. Ele protege, sim, ele protege, ele tem um perfuminho muito bom. Talvez eu não tenha usado muito. Agora eu vou ter uma camada mais generosa. E vou secar o cabelo pra mostrar o resultado pra vocês. Mas, assim, esse produto aqui, eu, ó, na mão ele fica o brilho. Ele só não fica o brilho no cabelo. Eu paguei R$34,90, não foi barato. E agora eu vou secar e vou mostrar o resultado pra vocês. Mas, eu já adianto que realmente o cabelo, ele fica mais... Até a minha sogra falou pra mim que eu achei o meu cabelo com mais brilho, mais claro e tal. Mas, com brilhinho, brilhinho mesmo, ele não fica. Então, agora eu vou secar. Vamos ver se eu consigo mostrar o resultado pra vocês aí no vídeo. Bom, então, sequei o cabelo e esse fica o resultado. Tá? Ele seco com a escova. Claro que a escova também ajuda bastante. Então, assim, se você quer comprar esse produto pra que o cabelo... Pra que o seu cabelo fique com glitter conforme ele tá aqui, ó. Porque isso aqui tudo é glitter, tá? E esquece. Não vai ficar glitter nenhum. Seu cabelo vai ficar macio, vai ficar protegido, vai ficar tudo. Menos com glitter. Tá? Então, ele serve mais realmente como um protetor térmico do que qualquer outra coisa de glitter e tudo mais, tá? O que mais que esse produto fala aqui que, na verdade, ele é antifreeze. Ó, o cabelo realmente fica bem bonito, tá? Quando tu seca, fica bem... Fica bem bacana. E daí, o produto, ele fala assim... O que sou? Sou um spray prolongado do liso e antifreeze para loletes e lolitos de cabelos lisos naturais alisados ou YNAB. Não sei o que que é isso, vou procurar. O que faz? Potencializa o efeito do liso duradouro. Protejo os fios do calor do secador e chapinha. Falei pra vocês isso. Com redução do visível frizz que insiste em ficar. Hashtag fica a dica. Sou termo ativado, então o secador e chapinha dão um super up no tratamento. Pode ficar tranquila que eu protejo o seu cabelão nessa hora. Hashtag fica a dica 2. Sou uma linha de uso contínua, ou seja, quanto mais você me usa, mais eu alinho os fios. Essa, na verdade, é a minha segunda aplicação. Ó, o que ele deixa bonito, não tenha dúvida, mas glitter zero, tá? Uso sugerido após o shampoo e máscara liso, leve o anti-soul. Me vaporize sobre os fios úmidos da raiz as pontas. Finalize com um secador chapinha. Ou deixe naturalmente para resultados incríveis. Utilize a coleção completa, liso, leve, anti-soul. Ele é um produto vegano e ativado com o calor, dermatologicamente testado. A validade desse produto não tá dizendo aqui, mas a data de fabricação foi março de 2021. Então, é um produto recente, não que fosse um produto velho e que não funcionasse, tá? Tá? Cabelos lisos por mais tempo, 200ml de produto, que não fala realmente da validade dele. Então, esse é o vídeo. Então, assim, ó, tá indo comprar na farmácia, tá na dúvida, tá? Não é um produto, como eu disse, não é um produto barato, R$34,90, tá? Mas se fosse só por questões de proteção mesmo, eu comprei esse aqui do Robson Peloqueiro, que é para cabelo perolado. Ele também é um produto de 250ml, nossa, ele rende muito, assim. Então, eu teria comprado um produto realmente só para proteger. Mas o que ele me vende, assim, quando tu olha a embalagem, que ele tem esses gliterzinhos, eu imaginei, né? Nossa, vou trabalhar toda cheia do gliter. Não foi nada disso que aconteceu. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta para mim aqui embaixo se você já testou esse produto. Desejo que vocês tenham de abençoar de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!